Olá, Token Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do casal mais conhecido do Legendário de Tolkien, uma história de amor, aventura, desafios e, claro, muita fantasia. Como sabemos, em poucas semanas será lançado o livro Beren e Lúthien, e no final desse vídeo nós vamos tentar especular o que virá nesse lançamento. E o vídeo de hoje vai para o Ryu Michael Hobbit, o Cleidson Medeiros, o nosso amigo Popai Sangrento, o Adonias Batista, o João Victor e o Daniel Monteiro. Como vocês sabem, essa história é longa e cheia de detalhes, afinal de contas é a mais importante das lendas antigas. Então se acomodem aí na poltrona, peguem uma pipoquinha ou então aquela cervejinha e fiquem à vontade. Se não der tempo de ver tudo numa tacada só, vejam uma parte agora e deixem para ver o resto depois, beleza? Essa história é tão importante que ela é um dos três pilares básicos de contos que sustentam o Silmarillion. E esses três são a Queda de Gondolin, os filhos de Húrin e Beren e Lúthien. Essa última, inclusive, tem até um pequeno aspecto biográfico do próprio Ronald Tolkien e sua esposa Idith. Nunca chamei Idith de Lúthien, mas ela foi a fonte da história que no devido tempo tornou-se parte principal do Silmarillion. Foi primeiramente concebida em uma pequena clareira e um bosque repleto de cicultas em Rus, em Yorkshire, onde por um breve período estive no comando de um posto avançado da guarnição Humber, em 1917, e pôde morar comigo por um tempo. Naqueles dias, seu cabelo era preto, sua pele clara, seus olhos mais brilhantes do que você os viu, e ela sabia cantar e dançar. Foi assim que nasceu aquela que para Tolkien seria a principal história de sua mitologia, quando sua esposa Idith dançou para ele, em meio às árvores, em plena Primeira Guerra Mundial. A principal das histórias do Silmarillion, e que recebe o tratamento mais pleno, é a história de Beren e Lúthien, a donzela élfica. Aqui encontramos, entre outras coisas, o primeiro exemplo do motivo, que se tornará dominante nos Hobbits, de que as grandes políticas da história mundial, as rodas do mundo, são frequentemente giradas não pelos senhores e governantes, ou mesmo os deuses, mas pelos aparentemente desconhecidos e fracos. Devido à vida secreta que há na criação, e à parte incompreensível de toda sabedoria, exceto a do Um, que reside nas intrusões dos filhos de Deus no drama. É Beren, o mortal proscrito, que é bem sucedido, com o auxílio de Lúthien, uma simples donzela, mesmo que uma elfa pertencente à realeza, onde todos os exércitos e guerreiros falharam. Ele penetra na fortaleza do inimigo e arranca uma da Silmarillion e da coroa de ferro. Dessa maneira, ele obtém a mão de Lúthien e o primeiro casamento de mortal e imortal é realizado. Como nós vimos lá no TT 5.6 sobre os Edain, vejam o link aqui embaixo na descrição, a primeira casa dos homens a chegar em Beleriand foi a casa de Beor, e eles muito aprenderam com Finrod Felagund. Dessa casa vieram os maiores heróis dos homens, como Barahir, Beren, Earendil e Túrin. Quando outros grupos de homens foram entrando em Beleriand, o rei Thingol não gostou, e disse a Finrod que os homens estavam proibidos de entrarem em seu reino, devendo morar no norte sob o olhar dos príncipes élficos. Mas já nessa época, Melian falou apenas a Galadriel que um dos homens da casa de Beor seria capaz de atravessar pelo seu cinturão protetor, pois um destino maior do que o meu poder o estará enviando. Em 432 da Primeira Era, nasceu Beren, filho de Barahir, então o senhor da casa de Beor. Embora essa data não seja uma certeza absoluta, ela é a que foi indicada numa árvore genealógica da casa de Beor que Tolkien deixou. Beren significa corajoso, audaz, de acordo com as etimologias publicadas no volume 5 do The History of Middle-earth. Ainda de acordo com a descrição do The History of Middle-earth, mas agora do volume 12, Beren, o renomado, tinha cabelos de um castanho dourado e olhos cinzentos. Ele era mais alto do que a maioria de seus parentes, mas tinha os ombros largos e membros muito fortes. O pai de Beren era Barahir, o sétimo chefe da casa de Beor e o quarto senhor de ladros. Ele casou-se com Emeldir, que também era uma mulher da casa de Beor, porém descendente do filho mais novo de Beor. Dessa união nasceu Beren e Camion, o pai de Dior, pai de Elwing, mãe de Arendil, pai de Eurus e Elrond. Barahir era senhor de ladros. Essa região a nordeste de Dorthonion. Provavelmente esse foi o local onde Beren nasceu. Durante Adagor-Bragolach, a Batalha das Chamas Repentinas, que começou em 455 da Primeira Era, portanto Beren tinha apenas 23 anos na época, Barahir e seu povo lutaram bravamente no Passo do Sirion. Foi aqui que eles salvaram Finrod e este fez um juramento a Barahir e sua família, na mesma ocasião em que ele lhe deu seu anel. E sobre o anel de Barahir já falamos lá no TT número 116. Não deixem de ver esse vídeo. Coloquei o link dele aqui embaixo na descrição. Naquela época, Morgoth conseguiu ocupar Dorthonion. E os sobreviventes do povo de Barahir recuaram para ladros. A esposa de Barahir e mãe de Beren, Emeldir, pegou outras mulheres e crianças e partiu pelas montanhas para buscar segurança em Brethil ou Dorlómin. No final, só restou Barahir com mais 12 companheiros, entre eles, seu filho Beren. Devido à traição de um deles, Sauron enviou um bando de orcs que arrancaram a mão de Barahir com um anel de Felagund. Todos os proscritos foram mortos, menos Beren, que havia viajado numa missão perigosa a pedido do pai para espionar o inimigo. Entretanto, enquanto dormia cercado pelas trevas na floresta, sonhou com aves carniceiras pousadas em grande quantidade em árvores nuas, junto a um alagado, e de seus bicos pingava sangue. E então, no sonho, Beren percebeu uma forma que vinha em sua direção por cima da água. Era um fantasma de Gorlin, que falou com ele revelando sua traição e sua morte, e lhe pediu que se apressasse para ir avisar o pai. Acordou então Beren e saiu veloz pela noite, chegando de volta ao corvil dos proscritos na manhã do segundo dia. No entanto, à medida que se aproximava, as aves de carnice levantaram o voo e pousaram nos amieiros às margens do Tam Aeluin, grasnando os zombeteiras. Ali, Beren enterrou os ossos do pai e ergueu um túmulo de pedras sobre ele, fazendo um juramento de vingança. Em primeiro lugar, portanto, perseguiu os orcs que havia matado seu pai e seus parentes, e encontrou seu acampamento à noite, junto ao Poço do Riril, acima do pântano de Seresh. Graças à sua perícia em andar pelas florestas, conseguiu se aproximar da fogueira sem ser visto. Ali, o capitão se vangloriava de seus feitos e exibia a mão de Barahir, que dessepara, para levar a Sauron como sinal de que sua missão fora cumprida. E o Anel de Felagund estava nessa mão. Então, Beren saltou de onde estava atrás de uma rocha e matou o capitão. Tomou-lhe a mão com o Anel e escapou, sendo defendido pelo destino, pois os orcs ficaram desnorteados e suas flechas não tinham direção. Durante quatro anos, Beren vagou sozinho para o Dorthonion, como um proscrito solitário. Ali, ele se tornou amigo das aves e animais, e jurou que nunca mais mataria animais que não fossem aqueles que serviam a Morgoth. Ele realizou grandes feitos de bravura, e seus feitos ficaram conhecidos até Doriath, a ponto de Morgoth colocar sua cabeça a prêmio. Só que os próprios orcs tinham medo de Beren. Então, olha só o que Sauron fez. Trouxe lobisomens, feras cruéis possuídas por espíritos apavorantes que ele havia aprisionado nesses corpos. Beren ficou acuado, pois a região se tornara totalmente maligna. Então, subiu às eras de Gorgoth e dali observou na direção de Doriath, e em seu coração nasceu o desejo de conhecer o Reino Proibido de Thingol e Melian. Ele então empreendeu uma viagem das mais perigosas de todos os lugares da Terra, pois atravessou Nan Dungortheb, a região em que o poder de Sauron se confrontava com o poder de Melian, e onde viviam muitos monstros e criaturas nefastas. Além de grandes aranhas, crias de Ungoliant. O horror que Beren sofreu foi tanto que ele não comentava com ninguém sobre essa viagem. E não se sabe como, mas ele achou um caminho para entrar em Doriath, vencendo seus labirintos e conquistando a entrada do Cinturão de Melian. Era o cumprimento da profecia que a própria Melian havia revelado muito tempo antes a Galadriel. Após tantos anos de sofrimento, Beren chegou trópago e com os cabelos grisalhos, com o corpo encurvado. Foi então que numa noite de verão, ao entrar no bosque de Neldrath, se deparou com Lúthien, filha de Thingol e Melian, antes do nascer da Lua. Agora vamos falar um pouco de Lúthien e em seguida retomamos a história dela com Beren. Ewe havia conquistado junto com Melian grande poder na Terra-média, e todos os Elfos de Beleriand o consideravam o seu Senhor Supremo. Ele era chamado de Elúthiengol, o Rei Capa Cinzenta. Governava o Sindar, ou Elfos Cinzentos, e eles se tornaram os mais belos, habilidosos e sábios dos Elfos da Terra-média. E no final da Primeira Era da Prisão de Melkor, quando toda a Terra estava em paz e a glória de Valinor estava no seu apogeu, veio ao mundo Lúthien, a única filha de Thingol e Melian. Apesar de a Terra-média estar em sua maior parte no sono de Havana, em Beleriand, sob o poder de Melian, havia vida e alegria, e as estrelas brilhantes refugiam como raios de prata. E lá na floresta de Neldoreth, Lúthien nasceu, e as alvas-flores de Nifredil surgiram para saudá-la como estrelas brotando da Terra. Em Beleriand, naquela época, os Elfos perambulavam, os rios corriam, as estrelas brilhavam, e as flores da noite exalavam seus perfumes. E a beleza de Melian era como o meio-dia, e a beleza de Lúthien era como o alvorecer na primavera. Em Beleriand, o Rei Thingol, em seu trono, era como os Senhores dos Maiar, cujo poder está em repouso, cuja alegria é como o ar que respiram todos os dias, cujos pensamentos fluem numa onda imperturbável, das alturas às profundezas. Naquela época, antes da destruição das duas árvores de Valinor, Orome ainda vinha cavalgar em Beleriand e costumava tocar sua trompa Valaroma, e os Elfos ficavam assustados. Para saber tudo sobre Orome, vejam lá o TT nº 122, cujo link está aqui embaixo na descrição. Quando as duas árvores foram destruídas, Ungoliant tentou entrar em Doriath, mas graças ao Cinturão de Melian ela foi impedida. Olha só como Melian era poderosa! Mas isso é assunto que o Cesar vai tratar em breve aqui no TT. Lúthien era a mais bela de todos os filhos de Ilúvatar. Tinha cabelos escuros como as sombras do crepúsculo e olhos cinzentos como a noite estrelada. Em seu rosto havia um brilho esplendoroso. Lúthien pode ter dois significados. Nas etimologias publicadas no volume 5 do The History of Middle-earth, Lúthien significa feiticeira. Porém, no jornal linguístico Parmael d'Alamberon, no volume 17, que também contém escritos linguísticos de Tolkien, o elemento Lúth seria traduzido como flor. Portanto, seu nome significaria Filha das Flores, uma alusão às flores de Nifredil que brotaram quando ela nasceu. Nifredil era uma pequena florzinha branca. E além de Doriath, elas cresciam também entre as árvores douradas de Lothlórien, onde havia uma variedade em tom verde claro. Como vimos, ela nasceu na floresta de Neldoreth. Ela nem sequer nasceu nos palácios de Thingol e Menegroth, as Mil Cavernas de Doriath, porque, na verdade, essa morada subterrânea só foi fundada na Terceira Era do Cativeiro de Melkor. E como vimos, Lúthien nasceu no final da Primeira Era da Prisão de Melkor. No Silmarillion está dizendo que a versão ali apresentada é resumida, pois ela completa só foi contada na Balada de Lathien, que significa Balada da Libertação do Cativeiro. Esta balada foi publicada no volume 3 do The History of Middle-earth, mas nós vamos falar mais sobre isso no final do vídeo. Voltamos então ao momento em que Beren, exausto e sofrido da viagem, caminha pelos bosques de Neldoreth e encontra Lúthien dançando. Longas as folhas, verde a grama, flor de cicuta alta e bela, luz na clareira sob a rama, na sombra estelar brilhando. Tinúviel dança em volta dela, um som de flauta se derrama, a luz astral cabelos vela em suas vestes tremulando. Beren chegou da fria colina, sob folhas caminhou um tanto, e onde o rio dos elfos mina andou sozinho lamentando. Logo avistou, com grande espanto, de ouro tanta flor mais fina, nas mangas dela e no seu manto, qual sombra as tranças contemplando. Seus pés exaustos curou o encanto, de morro em morro a vagar, correndo sempre, forte em tanto, raios da lua alcançando. Em mata trançada no elficular, ela a dançar fugia enquanto, ele ficava só a vagar, no bosque silente escutando. O som em voo ele ouvia, pés leves como folhas de tilha, acorde que do solo saía, nos vales ocultos ressoando. Murcha a cicuta em ramos e forquilha, e uma a uma em lamento caía, a folha da faia que se desvencilha, no bosque invernal bruxuleando. Buscou-a sempre vagando com lastros, nas folhas dos anos, na terra crua, através do luar e dos raios dos astros, brilhando em todo o frio firmamento. O manto dela luzia a lua, enquanto dançava e deixava seus rastros, num cume longínquo e na relva nua, uma névoa de prata em movimento. Passado o inverno, outra vez ela veio, e seu canto anunciou a fugaz primavera, a chuva a cair, cotovia em gorjeio, a água da neve que se derrama. As flores dos elfos surgiram à espera, dos seus leves pés, e ele já sem receio, quis com ela dançar e cantar, como era seu canto e dança sobre a grama. Outra vez foi-se ela, ele logo a seguiu, Tinúviel, Tinúviel, chamando o nome da elfa insistiu, e ela o escutou e deteve seu passo. Parou um instante e como um do céu, a voz de Beren chegando a cobriu. O destino tomou Tinúviel, deitada luzindo sobre seu braço, e Beren pondo os olhos nos dela, nas sombras que seu cabelo lançava, do céu a vibrante luz da estrela, lá viu retratada em brilhante reflexo. Tinúviel, que linda o fitava, dos elfos imortal donzela, em volta dele os braços passava, qual prata luzindo no doce amplexo. O destino os levou por muitos apuros, por frias, cinzentas montanhas afora, por salas de ferro e portais escuros, e bosques sem aurora. Os mares divisores se estendiam de fora a fora, voltaram porém a juntar-se sozinhos, e faz muito tempo que foram embora, na floresta, cantando sem pesares. Depois de vê-la dançando na mata, Beren perdeu Lúthien de vista e ficou procurando por ela, e a chamava pelo nome de Tinúviel, que significa Roshinol, filha do crepúsculo no idioma dos elfos cinzentos. Chegou uma época, perto do amanhecer, na véspera do início da primavera, em que Lúthien estava dançando numa colina verde, de repente ela começou a cantar. Era um canto agudo, penetrante, como o canto da cotovia, que se ergue dos portões da noite e solta a voz entre as estrelas agonizantes, vendo o sol por trás das muralhas do mundo. E a canção de Lúthien soltou as algemas do inverno, e as águas congeladas falaram, e flores brotavam da terra fria em que seus pés haviam passado. Então o encantamento do silêncio foi desfeito, e Beren a chamou, gritando Tinúviel, e os bosques repetiram o nome. Ela então parou, admirada, e não mais fugiu, e Beren viu até onde ela estava. Contudo, no instante em que o contemplou, o destino a dominou e ela o amou. Mesmo assim, escapuliu de seus braços e desapareceu de sua frente assim que raiou o dia. Beren ficou então caído no chão como num desmaio, como alguém abatido ao mesmo tempo pela felicidade e pela dor. Após um tempo, eles começaram a se ver frequentemente e a realizar passeios pela floresta. Ainda que por um curto período, Beren foi mais feliz do que qualquer outro filho de Ilúvatar. Mas Dairon, o Menestrel, era apaixonado por Lúthien, e ele descobriu os encontros e foi falar para Thingol. Thingol ficou furioso, pois ele considerava Lúthien superior a todos os príncipes élficos. Então como é que um mero humano poderia ousar amá-la? Ele nem sequer admitia homens mortais a seu serviço. Quando ele foi perguntar a Lúthien, ela só falou depois que ele jurou que não mataria Beren. Mas Thingol já havia mandado trazer Beren como prisioneiro. Quem é você, disse o rei, que chega aqui como um ladrão e sem ser convidado ousa se aproximar do meu trono? Beren, porém apavorado, pois o esplendor de Menegroth e a majestade de Thingol eram imensos, nada respondeu. Falou então Lúthien. Ele é Beren, filho de Barahir, senhor dos homens, poderoso inimigo de Morgoth, e a história de seus feitos já é cantada em versos mesmo entre os elfos. Deixe Beren falar, disse Thingol. O que o traz aqui, infeliz mortal? E por que motivo deixou sua terra para entrar nesta, que é proibida aos de sua laia? Você pode me dar uma razão pela qual meu poder não deva cair sobre você, em pesada punição por sua insolência e loucura? Beren, então, erguendo os olhos, contemplou-os de Lúthien e de Relance e viu também o rosto de Melian. E lhe pareceu que palavras eram postas em sua boca. O medo abandonou e o orgulho do mais antigo clã dos homens lhe voltou. Meu destino, ó rei, me trouxe aqui através de perigos tais como poucos da raça élfica enfrentariam. E aqui descobriu que de fato não procurava, mas ao encontrar quis possuir para sempre, pois está acima de todo ouro e toda prata, e supera todas as pedras preciosas. Nem rocha, nem aço, nem as fogueiras de Morgoth, nem todos os poderes dos reinos élficos conseguirão me afastar do tesouro que desejo, pois Lúthien, sua filha, é a mais bela de todas as criações do mundo. Quando Thingol disse que Beren merecia a morte pelas palavras proferidas, Beren mostrou o Anel de Barahir como um símbolo da importância de sua família. E Mélian mais uma vez revelou uma profecia, e se dirigindo a Thingol, lhe pediu que se acalmasse. Pois não é através de suas mãos que Beren será morto, disse Mélian, e o destino dele o leva longe e em liberdade no final, embora entrelaçado com o seu. Foi então que Thingol disse qual era a condição para Beren poder casar com Lúthien, e disse A partir desse momento, o destino do próprio Thingol foi entrelaçado na maldição de Mandos. Beren não se acovardou e ainda fez pouco caso da condição de Thingol. Beren então saiu em busca de completar sua árdua tarefa. Beren desceu para os Alagados do Crepúsculo e dos Pântanos do Sirion, e dali decidiu seguir rumo a Nargothrond de Finrod Felagund. Como a região ali era toda vigiada fortemente pelos Elfos de Nargothrond, Beren frequentemente levantava o Anel de Barahir e gritava que era amigo do Rei. Foi assim que finalmente os Elfos o levaram até Felagund. Ao saber do que se passava, Felagund disse que agora Thingol e Beren estavam enredados no juramento de Fërnor e que ali em Nargothrond estavam morando dois dos filhos de Fërnor, Celegorm e Curufin, e que embora Felagund fosse o rei, os dois tinham a estima de muita gente no reino. Felagund então se dirigiu a todo o seu povo e explicou que iria ajudar Beren em sua empreitada em nome da antiga aliança. Mas Celegorm se levantou e sacou a espada e lembrou do juramento. Seja amigo, seja inimigo. Seja demônio de Morgoth, Elfo, filho dos homens ou de qualquer outro ser vivo em Arda. Nem a lei, nem o amor, nem o pacto infernal, nem o poder dos Valar, nem nenhum poder de feitiçaria, vai defendê-la dos ódios dos filhos de Fërnor em seu encalço. Se ele tomar ou encontrar uma Silmaril, ia aguardar. Pois a Silmaril somente nós podemos reivindicar até o final dos tempos. Celegorm e Curufin chegaram a conspirar contra Felagund, pensando em matá-lo e invocar a sua própria linhagem como descendentes do primogênito dos príncipes dos Noldor. Mas para a surpresa de todos, decidido a seguir com Beren, Felagund abdicou do trono, tirou a coroa da cabeça e a entregou a Orodreth. Sobre a passagem da coroa de Alto Rei dos Noldor, eu falei lá no TT nº 121, que trata sobre o porquê de Gélrond não ter assumido a posição de Alto Rei. Veja o link desse vídeo aqui embaixo na descrição. No entardecer de outono, Felagund Beren e dez companheiros seguiram pelo rio Narog até as quedas de Ivrim. Ali mataram uma companhia de orcs e tomaram suas roupas e armas. Pelas artes de Felagund, os rostos e formas da companhia foram transformados e ficaram com a aparência de orcs. Dessa forma, conseguiram avançar muito. E subiram pela entrada principal entre Ered Wethryn e Taurnofuin. Sauron vivia numa torre em Tol-in-Gauronhoth, a ilha dos lobisomens. E lá de cima ele desconfiou da movimentação daquela companhia e teve dúvidas. Este é o desenho do próprio Tolkien que mostra a ilha de Sauron. Percebam que fica no curso do rio Sirion e há uma ponte que dá acesso à fortaleza. Ao fundo da imagem, lá longe, é possível ver Angband. O problema é que todos os servos de Morgoth que passassem por ali deveriam prestar um relatório. E eles andaram de forma apressada e não pararam. Portanto, Sauron ordenou uma emboscada contra eles e foram então trazê-los à sua presença. Então houve o famoso combate entre Sauron e Fionnod através de canções de poder. Mas embora o rei élfico fosse muito poderoso, Sauron acabou vencendo. Ele entoou uma canção de magia, de violação, abertura, falsidade, de revelação, descoberta, traição. Felagund então, de repente, respondeu com uma canção de firmeza, de resistência, de luta contra o poder, de segredos guardados, de força de torres, de fiel confiança, liberdade, fuga, de mudanças e transformações, de ciladas evitadas, armadilhas quebradas, de prisões que se abrem, correntes que se rompem. De um lado para o outro, balançava a canção. Cambaleando e afundando, à medida que o canto crescia, Felagund lutava, e toda a magia e o poder dos elfos, ele trazia as suas palavras. Baixinho, na penumbra, ouviram-se as aves cantando ao longe em Nargothrond. O suspiro do oceano mais além, além do mundo ocidental, na areia, na areia de pérolas, na terra élfica. Então, as trevas se fecharam. Cresceu a escuridão em Valinor. O sangue rubro escorreu ao lado do oceano, onde os Noldor mataram os cavaleiros das ondas e lhes roubaram os barcos-alvos de velas brancas, dos portos iluminados. O vento assobia. O lobo uiva. Os corvos fogem. O gelo resmunga nas bocas do mar. Os presos choram, tristes, em Angband. Ronca o trovão. Arde o fogo. E Finrod caiu diante do trono. Sauron arrancou os disfarces da companhia e os jogou no calabouço. De vez em quando, um lobisomem surgia e devorava um deles, mas nenhum traiu seu senhor, revelando que missão eles estavam empreendendo. No momento em que Beren foi jogada no calabouço de Sauron, o coração de Lúthien sentiu um peso enorme, então ela decidiu fugir de Doris para ir ao seu encontro. Mas para evitar que ela fizesse isso, Thingol mandou construir uma casa de madeira na parte de cima de Hyrilorn, a mais alta árvore da floresta de Neldoreth, e mandou trancar em Lúthien nessa casa. Hyrilorn era uma enorme faia de três troncos de casca lisa e muito alta, sendo que seus galhos ficavam muito distantes do chão. Mas Lúthien utilizou suas artes de encantamento para fugir. Ela fez seus cabelos crescerem e atingirem um comprimento enorme, e com os cabelos fez um manto de escuridão, e esse manto estava carregado com o encanto de sono. Com os fios de cabelo que sobraram, ela fez uma corda e a deixou suspensa na janela. Quando a ponta dessa corda começou a balançar perto dos guardas que vigiavam a árvore, eles caíram no sono. Lúthien então desceu e em volta do manto de sombras fugiu de Doriath. Kelegorm e Kurufim estavam caçando lobos na companhia de seus cães de caça, cujo líder era Huan, o cão que pertencera a Orome. E sobre Orome nós falamos lá no TT nº 122. Não deixem de conferir esse vídeo pelo link que eu coloquei aqui embaixo. E sobre Huan, ainda vai ter um vídeo só sobre ele aqui no canal. Pois foi Huan quem encontrou Lúthien voando como uma sombra sob a luz do dia entre as árvores. Huan levou Lúthien ao encontro de Kelegorm, e ela se alegrou ao saber que ele era um príncipe dos Noldor e um inimigo de Morgoth. Quando a viu, Kelegorm se apaixonou e disse que a ajudaria se ela fosse com ele para Nargothrond. E ele não falou que já sabia da demanda de Beren. Em Nargothrond eles a enganaram, pois a deixaram cativa e sem contato com ninguém. Eles tinham planos de esperar que Fyrod morresse nas mãos de Sauron, e depois forçar Thingol a conceder a mão dela para Kelegorm. E ele chegou mesmo a enviar mensageiros até Thingol. Mas Huan, que gostara de Lúthien desde o seu primeiro encontro, apiedou-se dela em cativeiro e a visitava frequentemente à noite. Até que uma noite, Huan lhe trouxe seu manto e a ajudou a fugir. Ele deixou que Lúthien o montasse como um cavalo, e assim alcançaram grande velocidade. Nesse tempo só restava o mesmo Fyrod e Beren nos calabouços de Sauron, e este já desconfiava que Fyrod era um grande Noldor, e que o segredo da missão residia com ele. Quando o lobo veio pegá-lo, mais uma vez ele utilizou seus poderes e quebrou os ferros que o prendiam, lutou com as próprias mãos e matou o lobo. Mas Fyrod Felagund recebeu ferimentos mortais. Ele se despediu de Beren e morreu. Nesse momento, Lúthien chegou à ponte que dava para a ilha de Sauron e entoou uma canção. Beren ouviu e cantou uma música de resposta, então caiu no chão sem forças. Lúthien então entoou uma canção de poder maior ainda, de forma que a ilha toda tremeu. Sauron logo percebeu que ali estava a filha de Melian, e teve a ideia de capturá-la para entregá-la de tributo a Morgoth. Ele enviou então vários lobos para pegá-la, mas um a um foram mortos por Juan. Então Sauron enviou Drauglin, o pai dos lobisomens de Angband. Este era poderoso e especialmente mau, e seu combate com Juan foi longo. Mas Drauglin foi ferido severamente e voltou para dentro da torre, vindo a morrer aos pés de Sauron. Sauron soube por Drauglin que Juan estava acompanhando Lúthien. Lembrou da antiga profecia de que Juan morreria pelas garras do lobisomens mais poderoso do mundo. Sauron então assumiu essa fórmula e foi ao encontro de Juan. Foi tal o horror de sua chegada que Juan saltou de lado. Sauron então atacou Lúthien, e ela desmaiou diante da ameaça do espírito cruel em seus olhos, e do vapor imundo de seu hálito. Mas enquanto ele vinha, ela, ao cair, lançou uma dobra de seu manto escuro diante dos olhos do agressor, e ele tropeçou, pois uma sonolência passageira o acometeu. Então Juan atirou-se. Ocorreu assim a luta entre Juan e o lobo Sauron. Os uvos e os latidos ecoaram nas colinas, e os vigias nas muralhas da Zeredwethryn, do outro lado do vale, e ouviram tudo de longe e se admiraram. Contudo, nem feitiço, nem encanto, nem garra, nem veneno, nem arte demoníaca, nem força animal, nada conseguiu derrubar Juan de Valenor. E ele pegou o adversário pela garganta e o dominou. Sauron então mudou de forma de lobo para serpente e de monstro para sua forma costumeira, mas não conseguiu se livrar de Juan, sem abandonar totalmente seu corpo. Antes que seu espírito imundo deixasse sua casa sinistra, Lúthien veio até ele e disse que ele perderia sua vestimenta de carne, e seu espectro seria mandado trêmulo de volta a Morgoth. Lá para todo o sempre, disse-lhe Lúthien, teu eu nu suportará o tormento do escárnio de Morgoth e será perfurado pelos seus olhos, a menos que me cedas o comando de tua torre. Sauron então se rendeu, e Lúthien assumiu o comando da ilha e de tudo o que ali se encontrava, e Juan o libertou. De imediato, Sauron assumiu a forma de um vampiro, imenso como uma nuvem negra que encobre a lua. Fugiu, gotejando o sangue da garganta sobre as árvores, e foi para Tauron no Fuin, onde permaneceu enchendo a região de Oru. Mais uma vez, pelo poder de Lúthien, os portões foram derrubados, as paredes caíram, e as masmorras foram expostas. De lá saíram muitos prisioneiros. Beren não saiu, pois estava ao lado de Felagund chorando pelo amigo. Lúthien o encontrou e o abraçou. Então ele voltou a si. Enterraram o corpo de Felagund no topo da colina, e a ilha voltou a ser pura. Mas Fíron depois reencarnou, e foi um dos únicos elfos que sabemos que retornaram ao convívio dos vivos, sendo outro Glorfindel. Para saber tudo sobre Glorfindel e a reencarnação élfica, vejam lá o TT nº 42 clicando no link que está aqui embaixo. Beren e Lúthien ficaram um tempo nos bosques, e Juan voltou a Nargothrond, para onde também tinham ido muitos daqueles que foram prisioneiros na ilha de Sauron. E eles revelaram os feitos da donzela élfica. As pessoas perceberam que Celegorm e Curufin tinham agido com traição, e então o encanto do povo por eles passou, e todos prestaram obediência a Orodreth, sendo fiéis novamente à casa de Finarfin. Orodreth não permitiu que matassem Celegorm e Curufin, mas encerrou ali a amizade. Os dois irmãos foram embora, mas ninguém os acompanhou. Nem mesmo Celebrimbor, o filho de Curufin, quis ir com o pai, e ficou em Nargothrond. E para saber tudo sobre Celebrimbor, e como depois ele fez os Anéis de Poder, vejam lá o TT nº 50, cujo link também está aqui embaixo na descrição. Mas Juan era um cão fiel, e ele ficou com seu dono Celegorm. Os irmãos decidiram ir para Hemring, onde governava Maedhros, e decidiram tomar o caminho através de Dynbar, próximo à Floresta de Bressil, para evitar o perigo de Nandungortheb. Beren e Lúthien tinham entrado em Bressil e estavam já próximos à fronteira de Doriath, mas Beren não queria entrar sem ter cumprido sua tarefa, e mesmo a contragosto falou para Lúthien entrar sozinha. Mas Lúthien disse que seu destino era com ele e aonde quer que fosse. E enquanto eles discutiam esse assunto, foram encontrados por Celegorm e Curufin. Celegorm avançou com o cavalo para cima de Beren, enquanto Curufin foi pegar Lúthien para carregá-la. Mas Beren se desviou com um salto e conseguiu alcançar Curufin pela garganta e o derrubou do cavalo. Enquanto o estrangulava, Celegorm vinha por trás com uma lança, mas nesse momento Juan abandonou seu dono e se voltou contra ele. Lúthien não permitiu que Curufin fosse morto, mas Beren lhe tomou as armas e arreios, incluindo a faca Angrist, que tinha sido forjada por Telchar, o anão ferreiro. Sobre essa faca e as outras armas forjadas por Telchar, nós falamos lá no TT nº 72. Dê uma conferida lá. Quando eles mandaram os irmãos embora, Curufin de emboscada se virou e atirou uma flecha em direção a Lúthien, mas Juan a catou com a boca. Mas na segunda flechada, Beren pulou na frente, e foi atingido no peito. Mas depois de perseguir os filhos de Fëanor, Juan veio com uma erva que Lúthien usou para estancar o ferimento, e com seu amor e magia, ela conseguiu curá-lo. Certo dia, ciente de que deveria cumprir seu juramento, mas sem colocar sua amada em perigo, Beren acordou mais cedo e deixou Lúthien aos cuidados de Juan, então partiu novamente para o norte. Mas Juan acabou levando Lúthien em suas costas para encontrar Beren, só que antes passaram na ilha de Sauron. E lá pegou os adereços de Drauglin, o lobisomem, e de Thuringwethyl, a mensageira de Sauron que costumava ir em forma de vampiro até Angband. Com esses disfarces, Juan e Lúthien foram ao encontro de Beren. Beren assumiu o disfarce de Drauglin e com Lúthien como Thuringwethyl se dirigiram aos portões de Angband. Ali estava Karcharoth, um lobo da raça de Drauglin, e seu nome significa goela vermelha. Ele foi alimentado com carne viva por Morgoth durante muito tempo, para que ele ficasse enorme e fosse aquele que daria fim à vida de Juan. Seu outro nome era Anfalglir, que significa mandíbulas sedentas. Quando Karcharoth começa a farejar os dois e achar estranho, pois sabia que Drauglin havia morrido, Lúthien retira seu disfarce e é dito que, de repente, porém, algum poder vindo de outrora, herança de alguma raça divina, se apossou de Lúthien. Ela então faz com que Karcharoth caia desacordado. Beren e Lúthien então fizeram aquilo que nenhum elfo ou mortal jamais havia feito. Chegaram diante do próprio trono do Senhor do Escuro. Ali, Beren, na forma de lobo, esgueirou-se para baixo do trono, mas Lúthien foi despida do disfarce pela vontade de Morgoth, que voltou seu olhar para ela. Ela não se intimidou com os olhos de Morgoth, disse seu nome e se ofereceu para cantar diante dele, como se fosse um menestrelo. Morgoth então, contemplando sua beleza, concebeu em pensamento um desejo maligno e um plano mais sinistro do que qualquer outro que já passara por seu coração desde sua fuga de Valinor. Com isso, foi traído por sua própria maldade, pois ficou a observá-la, deixando-a livre por um instante e se deleitando com sua ideia. De repente então, ela escapou de sua visão, e das sombras começou uma canção de beleza tão insuperável e de tamanho poder de encantamento que ele foi forçado a escutar, e uma cegueira se abateu sobre ele, enquanto seus olhos passavam de um lado para o outro à procura de Lúthien. As fogueiras se apagaram. As Silmarils brilharam forte na coroa de ferro. Lúthien aproveitou o momento de confusão de Morgoth quando sua cabeça pendeu com o fardo de carregar a coroa com as Silmarils e passou seu manto nos olhos do Senhor do Escuro, que adormeceu e caiu de bruços no chão. Aproveitando que a coroa rolou de sua cabeça, Beren foi acordado por Lúthien, sacou a faca Angrist e arrancou uma das Silmarils da coroa. Quando ele segurou a pedra com sua mão fechada, ela pareceu uma lamparina acesa, mas não feriu de forma alguma. Mas Beren, acreditando que tinha uma oportunidade única, resolveu superar seu juramento e tirar também as outras Silmarils. Foi quando a faca trincou e um estilhaço voou e bateu na cabeça de Morgoth. Morgoth e Youngben se agitaram, e Beren e Lúthien fugiram rápido, mas encontraram o portão bloqueado por Karcharoth. Beren, segurando a Silmaril no alto com a mão direita, o enfrentou e mandou que fosse embora, mas ele abocanhou a mão de Beren e a decepou. A joia começou a consumir suas entranhas e ele saiu correndo feito louco. Como as presas do lobo tinham veneno, Lúthien chupou a ferida com os lábios e usou seu poder para estancar o ferimento. A grande águia Thorondor e dois vassalos vieram voando e levaram Beren e Lúthien, enquanto Youngben acordava totalmente do torpor. Durante o voo passaram sobre o vale de Tumladen e Lúthien viu ao longe brilhar a cidade oculta de Gondolin. Sobre a cidade secreta de Turgon, ainda vamos falar em breve aqui no TT. As águias os deixaram nas fronteiras de Doriath e Lúthien e Huan cuidaram de Beren. Desde então, Beren passou a ser chamado de Ershamion, que significa Maneta. Eles resolveram voltar a Menegroth e encarar Melian e Thingol. Ao mesmo tempo, Karcharoth desceu pelo lado oriental de Taurnofuin, passou acompanhando as nascentes do rio Esgaldwin e adentrou as fronteiras de Doriath, pois o poder de Melian não conseguiu contê-lo, já que ele ia impulsionado pela força da Silmaril. Ao chegarem a Thingol, este se surpreendeu por Beren ainda estar vivo, e perguntou se ele cumpriu seu juramento. Beren respondeu que sim, mas mostrou a mão esquerda vazia e a direita que faltava, e ali ele ficou conhecido como Camlost, o Mão Vazia. Mas o coração de Thingol se abrandou e ouviu a história que eles contaram. Ele percebeu então que Beren não era um homem comum, e que seu amor por Lúthien era algo novo e desconhecido. Thingol então cedeu a mão de Lúthien para Beren, pois percebeu que aquele destino não poderia ser impedido por nenhum poder deste mundo. Mas Karcharoth avançava cada vez mais em direção a Menegroth. Prepararam então a famosa Caça ao Lobo, e dela participaram Huan, o Cão de Valinor, Mabilungo Mão Pesada, Beleg Arco Forte, Beren Xamion e Thingol, o Rei de Doriath. Beren estava parado junto a Thingol, e de súbito eles perceberam que Huan havia deixado a posição a seu lado. Então da moita vieram latidos fortíssimos, pois Huan, tendo ficado impaciente e desejoso de dar uma olhada nesse lobo, entrara sozinho na moita para tirá-lo de lá. Karcharoth, porém, evitou ir rompendo por entre os espinhos, saltou de repente sobre Thingol. Beren, veloz, postou-se diante dele com uma lança, mas Karcharoth desviou e o derrubou, mordendo-lhe o peito. Nesse momento, Huan saltou da moita sobre as costas do lobo, e os dois caíram juntos em luta feroz. Nenhuma briga de lobo e cão foi como aquela, pois nos latidos de Huan ouvia-se a voz das trompas de Orome e a ira dos Valar, ao passo que nos uivos de Karcharoth estavam o ódio de Morgoth e uma crueldade pior do que dentes de aço. E as rochas se fenderam com esse clamor, caindo do alto e sufocando as cataratas de Esgaldoin. Ali os dois lutaram até a morte, mas Thingol não prestou nenhuma atenção, pois se ajoelhou junto a Beren ao ver que ele estava gravemente ferido. Naquela hora, Huan matou Karcharoth, mas ali, nos densos bosques de Doriath, sua própria sina, proferida havia tempo, se realizou. Recebeu um ferimento mortal e o veneno de Morgoth nele penetrou. Então aproximou-se, e, caindo ao lado de Beren, falou pela terceira vez com palavras. Disse-lhe adeus antes de morrer. Beren nada falou, mas pôs a mão na cabeça do cão e assim se despediram. Mablon pegou uma faca e abriu o ventre do lobo, onde encontrou a mão intacta de Beren segurando a Silmaril. Quando ele foi pegar a pedra, a mão se desfez e entregou a joia na mão esquerda de Beren. Este entregou então a Silmaril para Thingol e deu por realizada a demanda. Um pouco antes de Beren morrer, Lúthien lhe pediu que esperasse por ela do outro lado do mar ocidental, e assim ele fez. Seu espírito se demorou nos palácios de Mandos, antes que seguisse o destino dos homens e saísse dos círculos do mundo. É dito que o espírito de Lúthien afundou na escuridão e finalmente fugiu, deixando seu corpo como uma flor que é cortada de repente e jaz por um tempo sem murchar na relva. Lúthien foi para os palácios de Mandos na região reservada para os elfos. Procurou Mandos, se ajoelhou e cantou para ele. Aquela foi a mais bela e mais triste canção jamais cantada, e Mandos se comoveu. Mandos convocou Beren e o deixou com Lúthien, mas ele não tinha o poder de reter os espíritos dos homens ali pelo tempo além do período de espera, ou de mudar o destino dos filhos de Ilúvatar. Então ele se dirigiu a Manwë, que buscou em seus pensamentos algo que refletisse a vontade de Ilúvatar. Lúthien então recebeu as seguintes opções. Por seu trabalho em Penar, poderia ir morar em Valimar, a cidade dos Valar, e ali esquecer as tristezas que vivera. Mas Beren não poderia acompanhá-la, pois os Valar não podem retirar a dádiva dos homens. A outra alternativa seria os dois voltarem para a Terra-média e ali viverem a vida dos mortais, sem qualquer garantia de felicidade, e seguirem ambos o destino dos homens, que é a morte. E foi essa escolha que uniu as duas casas dos filhos de Ilúvatar, e da união de Beren e Lúthien vieram descendentes em que ainda se via o semblante dela. Beren e Lúthien voltaram para Doriath, e Melian viu que agora um destino insuperável a separava de sua filha. Os dois foram embora e atravessaram o rio Gellion, entraram em Ossiriant e moraram em Tol Galen, a Ilha Verde, no meio do rio Adorant. Depois, a região ficou conhecida como Dor-fim-i-Ginnar, a terra dos mortos que vivem, e ali nasceu Dior Arnel, o Belo, que depois ficou conhecido como Dior Eluhir, o herdeiro de Thingol. Embora Lúthien tenha recebido o destino dos homens, Dior pode ser considerado o primeiro meio-elfo, mas como ele morreu relativamente cedo, a questão de seu destino não chegou a ser contemplada pelos Valar. E para saber tudo sobre os Peredil, os meio-elfos, vejam lá o TT número 58 clicando no link que está aqui embaixo. Dior casou-se com Nimloth, parente de Celeborn, o marido de Galadriel, e eles tiveram três filhos, Elured, Elurin e Elwing. Thingol se desentendeu com os anões que forjaram Colar Nauglamyr e foi morto. E esses eventos ainda iremos contar aqui em vídeos futuros. Os elfos de Ossiriand ficaram sabendo de um exército de anões que vinha das montanhas, e as notícias chegaram a Tol Galen, e vindo também um mensageiro de Doriath contando o que tinha acontecido. Beren convocou Dior e juntos foram para o norte, para o rio Askar, e com eles foram muitos elfos verdes de Ossiriand. Quando os anões vindos de Doriath chegaram em Sarn Athrad, foram atacados pelo exército liderado por Beren. Alguns poucos que conseguiram fugir foram alcançados no Monte Dolmed, mas ali foram contidos pelos pastores das árvores. Para saber mais sobre os Entes, desde a sua aparição na Terra-média até o destino das Entesposas e tudo mais, vejam lá o TT número 41. O link também está aqui na descrição. A Batalha em Sarn Athrad foi a última em que Beren participou, e ele mesmo matou o Senhor de Nogrod e arrancou de suas mãos o Nauglamyr, o colar dos anões. Beren o levou a Tol Galen e deu a Lúthien, que ao usar o colar em seu pescoço, era a imagem de maior beleza e glória que já houve fora do Reino de Valinor. E por algum tempo a Terra dos Mortos que vivem se tornou semelhante a uma imagem da Terra dos Valar. E nenhum lugar desde então foi tão belo, tão próspero ou tão cheio de luz. Dior se despediu dos pais e foi morar em Menegroth, se tornando o Senhor de Doriath. Até que um dia chegou apressado um elfo verde de Ossirian com um cofre. Ali estava o Nauglamyr com a Silmar engastada. E na hora em que o viu, Dior soube que era um sinal de que Beren e Lúthien haviam partido deste mundo. A morte se abatera sobre o casal cedo demais, mas os sábios falam que a Silmar o apressou seu fim, pois o brilho da beleza de Lúthien quando a usava era forte demais para as terras mortais. Dior colocou Nauglamyr no pescoço e se tornou o mais belo dos filhos de Ilúvater, incluindo três raças, os elfos, homens e os Maiar. Mas sobre Dior, sua história vai ficar para ser contada em outra ocasião. Depois que voltou a Tol Galen, ninguém mais ouviu falar de Beren e nem se viu quando ele ou Lúthien deixaram finalmente este mundo. O local onde seus corpos repousaram é desconhecido. Nas etimologias publicadas no volume 5 do The History of Middle-Earth, é indicada a data de 466 da Primeira Era como a primeira morte de Beren, aquela em decorrência do ataque de Karcharoth. Então ele teria vivido por apenas 34 anos. Ainda de acordo com as mesmas fontes, ele teria retornado em 467 da Primeira Era e vivido até 503 da Primeira Era, somando assim mais 36 anos de vida. Ao todo, Beren teria vivido uns 70 anos, já Lúthien teria vivido por cerca de 3.377 anos. Tolkien desenhou tanto para Lúthien quanto para Beren os seus símbolos heráldicos, os brasões. Para saber os significados dos símbolos, vejam o TT nº 74 clicando no link aqui da descrição. Vale lembrar que além daquele encontro em que Yggdys havia dançado para Tolkien e foi imitado pelos seus personagens, Tolkien mandou colocar na lápide de Yggdys o nome Lúthien, e quando ele faleceu foi colocado o nome de Beren. E assim chegamos ao fim dessa história. Geralmente aqui no TT eu resumo bem as histórias para o vídeo não ficar muito longo, mas aqui eu fiz questão de apresentar muitos detalhes, pois esse é o mais importante dos contos antigos, então teve que receber uma atenção especial. Eu deixei de fora, por exemplo, as curiosidades da primeira versão de Beren e Lúthien, que tem diferenças bem gritantes. Por exemplo, Beren não era humano, e sim um elfo, e também tinha uma espécie de protótipo de Sauron que é apresentado na forma do grande felino Tevildo, o príncipe dos gatos. E isso tudo vai ficar para vídeos futuros, mas esse vídeo aqui ainda não acabou. Como eu prometi lá no começo, falta falar o que esperar do livro Beren e Lúthien. Bom, fisicamente o livro deve vir no mesmo estilo de Os Filhos de Húrin, ou seja, capa e desenhos internos feitos por Alan Lee. Me parece que ele pode ser o ilustrador preferido de Christopher Tolkien, ou um dos seus preferidos. Um funcionário da editora HarperCollins, chamado David Brown, falou o seguinte. Christopher Tolkien tentou extrair a história de Beren e Lúthien do trabalho abrangente em que foi incorporado, mas esta história foi ela mesma se alterando conforme se desenvolviam novas associações com a história maior. Para mostrar um pouco do processo pelo qual esta lenda da Terra-média evoluiu ao longo dos anos, ele contou a história através das próprias palavras de seu pai, entregando em primeiro lugar a sua forma original, e em seguida passagens em prosa e verso a partir de textos posteriores que ilustram a narrativa conforme foi sendo alterada. Apresentados em conjunto pela primeira vez, eles revelam aspectos da história tanto no evento quanto na imediação narrativa, que foram posteriormente perdidos. A dúvida no comunicado é se essa forma original quer dizer que o livro vai ser constituído da mesma forma que Os Filhos de Húrin, ou seja, uma única narrativa sequencial. Segundo os Tolkienistas Christina Scholl e Wayne de Raymond, que eu e o César sempre falamos deles aqui no TT, não vai ser assim não. Eles entendem que a forma original presumidamente é a versão mais antiga que sobreviveu, escrita à tinta sobre a versão a lápis que Tolkien escreveu primeiro em The Book of Lost Tales, o livro dos contos perdidos, como sendo o The Tale of Tinúvian, o conto de Tinúvian. Este evoluiu conforme o legendário cresceu, como relatado em vários volumes do The History of Piddlest e descrito em pormenores no nosso J. R. R. Tolkien Companion and Guide. Entendemos então que o livro vai trazer, na verdade, todas as versões da história de Beren Lúthien em prosa e versos, desde a primeira até a última. O Tolkienista Tom Sheep, no seu livro The Road to Middle-earth, indica que existem pelo menos nove versões dessa história. Então vamos ver rapidamente quais são essas nove versões indicadas por Tom Sheep. A primeira é The Tale of Tinúvian, ou O Conto de Tinúvian, publicado no The Book of Lost Tales Part II. The Lay of Lathian, a Palada da Libertação do Cativeiro, publicado no The Lays of Beleriand. The Silmarillion, que dispensa apresentações. A primeira é The Pale of Tinúvian, publicado no The Shaping of Middle-earth. The Quenta Silmarillion, também publicado no The Shaping of Middle-earth. The earliest Annals of Beleriand, publicado em The Shaping of Middle-earth também. The later Annals of Beleriand, publicado em The Lost Road and Other Writings. A próxima versão de Beren Lúthien é A Canção de Aragorn em A Sociedade do Anel, que foi declamada aqui pelo Ricardo Winter. Por fim, aqui está no The Grey Annals, publicado em The War of the Jewels. E para saber sobre todos esses volumes do The History of Middle-earth citados aqui, vejam o TT nº 25. O link dele também está aqui na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi um dos que mais me deu trabalho para fazer até hoje aqui no canal. Mas, ao mesmo tempo, foi muito prazeroso relembrar toda essa história que Tolkien tanto amava. Eu quero agradecer ao nosso amigo e colaborador Ricardo Winter, que mais uma vez abrilhantou o vídeo com a sua potente voz lendo os versos de Tolkien. E eu quero aproveitar para agradecer também ao Gabriel Cavalcante, que se virou nos 30 para conseguir fazer a entrevista com o autor Eduardo Spohr. E também a Cristina Casagrande, que apresentou o belíssimo TT sobre a amizade em O Senhor dos Anéis. Valeu aí, pessoal! E os abraços de hoje vão para o João Bruno Tavares Lacerda e o Leonardo Freitas. Um abração aí para vocês! Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários e quem não está inscrito ainda, faça já sua inscrição e ative as notificações no YouTube clicando aqui no sininho para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam lá nossa fanpage do Facebook, sigam o nosso Twitter e participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde. Todos os links estão aqui embaixo na descrição. Se for comprar algum livro de Tolkien ou mesmo de outro autor pela Amazon.com.br, veja se já tem o link próprio do Tolkien Talk para você poder comprar por ele e assim ajudar a financiar o canal. Caso não esteja lá, fale com a gente que nós geramos o link para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!